Há um brilho de vaca Onde o amor vier Ninguém tem o mar da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar devei-la O ser maravilhoso entre a serpente e a estrela Show! O grande amor do passado Se transforma em a versão E os dois adalado Corrói o coração Não existe saudade mais cortante Que há de um grande amor Valsente Flora, feitor, diamante Corta a ilusão da gente Show! Volta a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito doente Espera o bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer O passado de volta No semblante De mulher O passado de mulher No semblante De mulher Show! Que se o futuro me trouxer Que se o futuro me trouxer Que se o futuro me trouxer Legenda Adriana Zanotto